Também começou a vacinação em um dos principais hospitais de Mujiguassu, o Hospital São Francisco, vacinou os seus profissionais contra a Covid. Foi também hoje pela manhã. O hospital foi o primeiro da cidade a vacinar seus profissionais, entre eles médicos e profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate do coronavírus com a vacina desenvolvida pela Sinovac Butantan. O primeiro a ser vacinado no Hospital São Francisco foi o médico Fernando José Sibila Marcondes. A imunização segue até quarta-feira, dia 27, e o objetivo do hospital é vacinar 600 profissionais da saúde com as doses enviadas pelo governo. A cidade de Mujiguassu recebeu ao todo 1.800 doses. As outras vacinas foram distribuídas para Santa Casa, Hospital Tabajara Ramos e nos postos de saúde da cidade. A cidade de Mujiguassu recebeu ao todo 1.800 doses.